E olha, por conta do risco de contaminação, profissionais que tratam os doentes com a Covid-19 usam roupas especiais, essas roupas são essenciais para a segurança de médicos e enfermeiros, só que muitas vezes nem é possível ver o rosto dessas pessoas. E justamente por isso, o Hospital Moriá, aqui em São Paulo, decidiu dar um jeito e mostrar quem são os heróis por trás dessas máscaras. São tantos itens de segurança que não dá pra ver quem veste tudo isso. Mas a foto identifica a enfermeira. Tem sido assim entre os profissionais que estão em contato com pacientes internados com coronavírus no Hospital Moriá, em São Paulo. Isso faz parte do Programa de Atendimento Humanizado, uma forma de se aproximar dos doentes, de dar mais atenção a quem está fragilizado e sem esquecer da proteção. Profissionais de saúde são os que mais correm risco de se contaminar e podem receber altas cargas virais se ficarem desprotegidos. Sem qualquer visita, sem contato direto com a família para evitar contaminações, a rotina do isolamento é uma das maiores dificuldades para o paciente internado com o coronavírus. Receber um tratamento mais humano, segundo especialistas, contribui não só para o bem-estar, mas ajuda no tratamento. Ele entra no quarto, ele mostra, fala, olha, por baixo de toda essa proteção, eu sou essa pessoa, estou aqui para cuidar de você. Isso já quebra o gelo, já cria uma proximidade com o paciente e tira aquele medo, não assusta mais. Para o Paulo César, que está em casa, identificar um ser humano por trás de toda essa roupa fez a diferença. Palavra de incentivo, você está ficando bom, eu sinto que você está melhor do que ontem, então isso muito me ajudou.